Lá vai o Tatinho, olha lá, ele cumprimenta também Olha o chute, com do Corinthians Tatinho honra a camisa número 2 Ian fez a tabela, o chute, pega o Vitinho, sobrou pra fora O Vitinho espalmou o chute do Ian, olha de novo, na volta Parte por dentro, Léo Borges, dominou, bateu pra fora Vem a equipe da Sueva, o chute, pega o Lucas Oliveira Faz a finta, tocou pro Davis, pro Levi Cruzamento pro Davis, pra fora Cavadinha do Valdir pro Guilherme, o chute pra fora Bela bola do Valdir, o chute de prima do Guilherme A bola foi à esquerda do Lucas Oliveira Vitinho cavadinha na bola, o Davis tirou mal Caiu o Pedro, bateu o pé Vem o Alain recuperado, entrou na área, o cruzamento, um toque Pegue, espetacular o Vitinho Lá vem a equipe do Corinthians aqui pela ala direita, um chute Goooooooooooooooooooooooooooooooooooool O chute cruzado, o Levi entrou pra botar a bola pro fundo da rede Olha de novo, é um passe Passe Pelo lado direito do Tatinho Ele passou, o Levi só meteu pro fundo da rede Acabou saindo Ihhh, Guilherme tocou errado, o Tatinho bateu Goooooooooooooooooooooooool Do Corinthians Tatinho honra a camisa número 2 3 filó I selective Ian toca por dentro que bela bola Saiu o goleirão Pegou o Vitinho Voltou indo o chute do Ian Gol.... Gol do Corinthians, Cauê, honra a camisa número 18 Matheus Lima roubou, dominou, tocou pela ala esquerda Gol da Soeva Caio Pedro, honra a camisa número 10 Gente torcendo pelo meu amor, Vini 12 do Corinthians Outro chute, tirou Gol do Corinthians Lucas Oliveira, o goleirão, camisa número 3 A Soeva foi toda pra frente, com o goleiro linha, e aí o Lucas Oliveira